E olha, mais de um ano, quase dois anos na realidade, um ano e nove meses que a gente está usando máscaras, né? A gente tem essa obrigatoriedade de usar máscara por causa da pandemia da Covid-19. Todo mundo, claro, está muito cansado, mas a gente precisa continuar, né? Mas a gente tem uma notícia que vem daqui do estado de Goiás, talvez o primeiro município que vá liberar, então, o uso de máscaras em locais abertos. Que município é esse, Almir? Mariana, é a cidade de São Luís de Montesbelos, viu? Que vai, com certeza, a partir da semana que vem, já permitir que as pessoas comecem a tirar, pelo menos aos poucos, as máscaras. A decisão é do prefeito lá da cidade de São Luís de Montesbelos, o Eudesírio Silva, que é do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Por decreto, ele vai liberar as pessoas de ficarem sem máscara nos espaços abertos a partir da próxima terça-feira. Apenas em ambientes fechados, a máscara será obrigatória. Segundo o prefeito, diz que a medida vai ser adotada porque toda a população lá do município, a partir dos 12 anos de idade, já completou a vacinação em relação à primeira dose. Vale lembrar aqui que os especialistas médicos, principalmente infectologistas, dizem que a vacinação só pode ser considerada completa quando você toma as duas doses, isso depois de 14 dias da segunda dose, ou então a dose única, que é aquela da Janssen. Mas o prefeito de lá está levando em conta o fato de a população já ter completado pelo menos uma dessas duas doses. O prefeito alega também que a cidade não tem atualmente nenhum caso de Covid-19, que inclusive o hospital de campanha lá do município vai ser desmontado e vai servir para outros tratamentos médicos que não da Covid-19. Vale ressaltar, Mariana, como você disse, que a gente já está um pouco enjoado da máscara no rosto, né? Mas a pandemia continua aí, os casos continuam aí. Ontem, por exemplo, foram mais 612 mortes aqui no Brasil. E em países, em outros continentes, como na Europa, por exemplo, a doença está voltando com força total. Na Alemanha e na Rússia, que hoje são os países com o maior número de casos de contaminação e também de morte. Só para se ter uma ideia, na Rússia são quase 2 mil mortos por dia. Então, assim, é preciso a gente voltar, é preciso a gente sair dessa situação em que nós nos encontramos, mas com todo cuidado. Mas a porteira foi aberta, né? Vamos ver como é que os outros municípios vão reagir a partir de agora com essa decisão do prefeito lá de São Luís de Montebelos e vamos trazendo as informações aqui para os nossos telespectadores. Eu volto com você. Obrigada, Almir, pela sua participação.